Fala galera, tudo beleza? Léo Santana falando aqui com vocês. Pô, tempão quando eu posto vídeo, né? De vez em quando rola umas correrias aí e não dá. Seguinte, gente. Esse vídeo é um daqueles que eu posto uma aula lá do nosso curso, Harmonia com Consciência. Esse especificamente como uma comemoração, por eu ter terminado, está terminando na verdade, o módulo de estudos que mais me deu trabalho, né? Que é o módulo onde eu mergulho individualmente em cada módulo e estudo cada um desses módulos sob quatro perspectivas de análise. A função de cada nota, as sobreposições possíveis, as pentatônicas possíveis e as aberturas quartais possíveis dentro de cada módulo. Puta trampo, cara. Puta trampo. Meses e meses e meses produzindo esse módulo de estudos. E eu concluí, né? Consegui abordar todos os modos, mais a escala dondinha e a escala hexafônica ainda. Então aí agora vão rolar quatro aulas em que eu crio arranjos sobre canções populares, né? Pra mostrar essas quatro perspectivas de análise inseridas nessas canções. Acho que isso torna mais palpável o conhecimento adquirido, né? Ao longo desse módulo tão extenso, né? Bom, então eu vou deixar a primeira dessas quatro aulas aqui pra vocês. E nessa primeira aula eu vou estar utilizando a canção Fly Me To The Moon na seguinte maneira. Eu pensei, dois cenários. Um, eu tenho a harmonia e a melodia da canção, né? A harmonia original e a melodia original da canção. E eu preciso criar um arranjo, pensei em um arranjo de cordas, que se comporte ali dentro, né? Desse contexto complexo. É um negócio mais amarradinho, né? Porque eu explico isso na aula. Quando a gente tem a harmonia e a melodia, os modos já estão dados, né? E um segundo cenário que é quando a gente não tem a melodia. Temos apenas a harmonia. Opa, deu a bateria fraca aqui. Temos apenas a harmonia. E aí o arranjo fica, obviamente, mais livre, né? Bom, eu analisei acorde por acorde, nota por nota, as tensões, os modos, o sentido horizontal, como uma coisa se conecta na outra. E eu queria oferecer essa aula aqui pra vocês, tá? Bom, peço pra que vocês conheçam o nosso curso Harmonia com Consciência, acessando o www.canaljoaumbemau.com, certo? Tem planos de pagamentos aí pra todos os bolsos, né? Quem opta por pagar mensal, paga R$ 23,90 apenas. Tem opção de pagar semestral, anual, ou fazer um pagamento único e ter acesso pra sempre, tá? Esses planos têm o mesmo conteúdo, só que se você fizer a divisão aí por meses, você vai ver que sai mais em conta pagar o semestral do que o mensal, sai mais em conta pagar o anual do que o semestral, e o pagamento único é o que sai mais em conta de todos, né? Porque você tem acesso pra sempre, né? É isso aí, espero que vocês gostem da aula, um abração, e tamo junto. Oi, gente, tudo bem? Seja todo mundo bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso curso Harmonia com Consciência. Essa é a primeira de quatro aulas em que eu vou trazer exemplos práticos sobre canções populares, acerca do conteúdo abordado aqui nesse módulo de estudos, que são as quatro perspectivas de análise dentro de cada modo. A função de cada nota do modo, as sobreposições possíveis dentro do modo, as pentatônicas possíveis dentro do modo, e as aberturas quartais também possíveis dentro dele. Hoje a aula será inteiramente dedicada à função da nota, que é a primeira perspectiva de análise. E pra isso eu vou usar a canção Fly Me To The Moon, que é um standard de jazz famosíssimo. O objetivo aqui é equilibrar em termos práticos, pra vocês irem sentindo na prática mesmo como isso funciona, uma abordagem interna ao modo que cada acorde da progressão da canção sugere, com uma ideia de fluidez melódica, que conecte esteticamente essas particularidades. Ou seja, uma abordagem vertical e horizontal ao mesmo tempo. Vertical pensando no sentido da partitura, de notas simultâneas. Seria olhar para as possibilidades de tensão que cada acorde pode ter, de acordo com o modo que ele sugere. E horizontal no sentido de fluidez, de conectar de um jeito bonito as possibilidades dentro de um modo com as possibilidades dentro do outro modo. Como que uma coisa leva à outra. Eu vou considerar dois cenários aqui, gente. No primeiro deles, seria um arranjo sobre a harmonia de Flyme to the Moon, que faça contraponto à melodia da canção. Ou seja, a melodia está lá presente. E o segundo cenário seria um arranjo, também sobre a harmonia de Flyme to the Moon, quase como se fosse um solo. Talvez a gente possa entender isso como um solo, porque a gente não vai ter a melodia principal da canção ali rolando. A gente vai ter apenas a harmonia. Nesse segundo cenário, a gente fica mais livre para escolher que modo usar e escolher que nota usar dentro do modo. É basicamente o mesmo cenário onde acontece a improvisação e onde se estuda improvisação. Inclusive, considere que criar arranjos assim, que se comportam meio que como solos, são uma excelente maneira de estudar improvisação. É claro que o estudo da improvisação tem mil outras demandas e implicações, mas essa ideia, que é o que eu vou fazer aqui, por exemplo, de criar uma linha de cordas em uníssono, sem pensar em aberturas, toca em questões e raciocínios muito pertinentes ao estudo da improvisação, como, por exemplo, ir sentindo o comportamento, a intenção das notas de cada modo, das tensões sobre cada acorde, como dar fluidez para isso, onde é legal estacionar e onde é legal estar só de passagem, enfim. Então, é uma ótima prática para você que quer estudar improvisação, criar alguns arranjos aí, se você tiver um equipamento de gravação simples, arranjos inicialmente com notas longas, justamente para você perceber, você ter tempo para ouvir direitinho, perceber como que elas se comportam dentro do contexto. Como eu disse há uns minutinhos, nesse contexto de arranjo, quando a gente não precisa balizar entre a melodia principal e a harmonia da canção, ou seja, quando só tem harmonia para a gente passear por cima dela, nós ficamos, evidentemente, muito mais livres, né? Tanto para escolher que modo usar, quanto para escolher que nota ou quais notas usar dentro do modo escolhido, entende? E essa liberdade, ela é muito fomentada, ela é muito incentivada em ambientes propícios para improvisação, em jazz bands, por exemplo, é normal que a pessoa que esteja fazendo base dê uma simplificada nos acordes, né? Normalmente a galera faz apenas tônica terça e sétima, que são as vozes guia, porque aí a partir dessa harmonia simples que você dá, o modo a ser aplicado fica a critério do improvisador. Ele passa a ter mais opções de modo para aplicar sobre uma harmonia simples. Já em um contexto de criação de arranjos, onde você tem harmonia e tem a melodia principal lá presente, né? E você precisa criar ali uma ou mais vozes em contraponto a essa melodia principal, obviamente você fica mais amarrado, né? Porque ali todos os modos já estão dados, porque os modos são justamente a síntese da harmonia mais a melodia da canção. Ou seja, as notas da melodia nos dizem tanto quanto a harmonia, o modo que está acontecendo ali sobre cada acorde. Salvo em momentos muito particulares, onde seja permitida alguma ambiguidade, né? E dê ali para a gente escolher entre um modo ou outro. E nós vamos abordar isso também aqui nessa aula. Bom, gente, já deve estar aparecendo em algum lugar aqui da tela progressão da canção, né? Vejam que ela é bem simples, né? Flemington de Moon está em Dó maior e ou Lá menor. Então, você pode considerar inicialmente os modos do campo harmônico de Dó maior. Dó, jônico, ré, dórico, mi, frígio, falídio, sol, mixolídio, lá, eólio e silócrio. Mas não quer dizer que a gente vai usar sempre esses modos sobre os acordes que lhes correspondem, né? Esse é apenas um ponto de partida. Então, vamos para o primeiro cenário que, bom, a gente vai criar uma voz em contraponto à melodia principal da canção. Nesse contexto, é importante eu estar atento aos modos que a relação harmonia-melodia já próprios da canção me dão e ficar atento também a alguns detalhes de condução de vozes. Por exemplo, evitar clusters. Clusters são intervalos de segunda. Tanto segunda maior quanto segunda menor. Ou, se eu for usá-los, usar conscientemente. Prestar atenção na coisa da célula rítmica. Por exemplo, falando por alto, né? Se a melodia principal da canção está num trecho de muitas notas talvez seja o caso do arranjo ter uma nota longa. E vice-versa. Às vezes a voz principal da canção deu uma pausa ou está numa nota mais longa talvez ali seja o momento de você preencher um pouco mais com essa voz em contraponto. Enfim, eu vou dando essas dicas para vocês no decorrer da análise dos arranjos que eu fiz. Então, primeiro, vamos fazer assim ouça o arranjo vai estar passando a harmonia aí na tela e aí, na sequência a gente vem analisando acorde por acorde. Beleza? Ouça aí. E aí Amém. Amém. Gente, um detalhe, eu quis encurtar o coros, haveria uma repetição aí, quem conhece a música deve ter notado, mas eu entendi que não haveria razão pra gente voltar nos mesmos acordes, enfim, analisar de novo, coisa que a gente analisou antes, tá? Então eu dei uma encurtada aí pra facilitar a vida. Bom, então eu vou dar play aqui no arranjo, eu tô com o piano aqui na minha frente e vou comentando com vocês acorde por acorde, beleza? Vamos lá. Uma pequena introdução aí, eu adoro. Bom, o que aconteceu aqui? O acorde da base, um Lá menor com sétima e a melodia, né? Dó, si, Lá, sol. Quando dá o Fá, que é a próxima nota, a harmonia já passou pro Ré menor, né? Então o que a gente tem de fato aqui é Dó, si, Lá, sol. Primeira coisa que a gente pensa, que pensa nesse Lá ou como 1 de uma tonalidade menor ou como 6 de uma tonalidade maior, seria o modo eólio, né? Mas é muito comum a gente trocar pelo dórico, tá? Principalmente no contexto de improvisação e tal. Aqui eu resolvi não tocar nessa ambiguidade entre o eólio e o dórico e a nota do arranjo é simplesmente a nota Lá, ela fica rolando agudinha, né? Nas cordas. Tá, aqui alguns detalhes, né? A gente caiu no Ré menor. Ele é dórico por todos os motivos, né? A nota da melodia nesse instante é o Fá e logo em seguida ele faz isso aqui, ó. Fá, sol, Lá, dó, si. Esse Si já é a nota do próximo acorde com o Sol com sétimo. Então, o que a gente tem sobre o Ré menor sete seria Ré, Fá, Sol, Lá, Dó. O que acontece no contraponto? A gente tinha dado uma nota Lá longa, né? No acorde anterior ela se estende para cima do Ré menor e logo faz isso aqui, ó. Então, Lá menor. 1, 2, 3, 4. Então, o que a gente tem é Lá, Sol, Fá, Mi. Não tem nada demais aqui, estou dentro de Ré dórico ou simplesmente dentro da escala da tonalidade mesmo. O que tem de interessante aqui, que é legal pontuar, é que eu montei um movimento contrário desse contraponto em relação à melodia principal. A melodia faz Fá, Sol, Lá, Dó, ela está subindo, enquanto esse contraponto faz Lá, Sol, Fá, Mi. Apesar de que as notas da melodia e as notas desse contraponto não estão exatamente alinhadas ritmicamente, mas dá de toda forma essa sensação de movimento contrário. Aí no próximo acorde a gente tem uma surpresa bem interessante. Por quê? Quando a gente faz, ó, tem Ré menor, Sol, né? 1, 2, 5 para Dó aqui, né? Ré menor, Sol, 7. Sobre o Ré menor a gente fez isso daqui, ó. Lá, Sol, Fá, Mi. O que a gente esperaria da nota aqui? Ré. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Acontece que ao invés de Ré, eu peguei Ré sustenido. Bom, esse Sol com sétimo é o 5 de Dó, né? A gente pensaria inicialmente aqui o mixolídio e a melodia da canção também sugere o mixolídio. Ouçam comigo. O que que tem na melodia principal? Si, Lá, Sol, Fá. Aí o Mi já vem junto aqui do próximo acorde, que é o Dó maior. Então, sobre o Sol com sétima, o que a gente tem efetivamente é Si, Lá, Sol, Fá. É muito intuitivo a gente pensar no mixolídio. Só que à medida que o arranjo pega a nota Ré sustenido, a gente cria isso aqui, ó. Bom, a gente tem duas opções aqui. Primeiro seria o modo mixolídio com sexta menor, né? Que tem todas essas notas aqui que foram abordadas. Ou então a escala hexafônica. O contexto que foi criado aqui, nesse arranjo, ele não aponta a diferença desse modo para essa escala. O que seria essa diferença? No mixolídio com sexta menor, você teria a quinta justa de Sol, que é a nota Ré, e a quarta justa de Sol, que é a nota Dó. Em Sol hexafônico, você não tem nenhuma dessas duas notas e teria a quarta aumentada, né? Que fica exatamente no meio delas duas. Bom, na sequência a gente tem um Dó com sétima maior, um Dó com sétima, para cair em um Fá com sétima maior. A melodia principal fica estacionada sobre a nota Mi, que é a terça maior de Dó. Aí o arranjo ousa um pouquinho também. O que eu fiz? Quando a gente cai no Dó com sétima maior, o arranjo repousa na nota Ré, que é a nona. E aí ele faz esse movimento aqui. O que foi isso? Ré, Lá, Ré sobre o Dó com sétima maior. Quando faz o Dó com sétima, eu pego esse Ré sustenido, nona aumentada. E aí eu repito essa mesma célula rítmica. Então aí eu vim na sétima, nona aumentada novamente e caí na nota Mi sobre o Fá com sétima maior. Ou seja, fui justamente na sétima maior. Então perceba essa atração que a nona aumentada do dominante tem em relação a sétima maior do acorde de resolução. O que aconteceu aqui? Vamos lá. A gente caiu num Fá com sétima maior, Fá Lídio. O arranjo tinha chegado na nota Mi, que é justamente a sétima maior de Fá. E vai fazer esse movimento aqui. A gente subiu aqui pelas notas de Fá Lídio, ou simplesmente pela escala da tonalidade. Mi, aqui um pequeno cromatismo, mas imperceptível. Vamos considerar Fá, Sol, Lá, Si. E aí a próxima nota é bem interessante, que ela cai... É a nota Dó sustenido, a nota do arranjo, a nota do contraponto, em cima de um Si meio diminuto. Bom, o acorde meio diminuto, o Si meio diminuto, originalmente nos sugeriria Si Lócrio. Mas aí o arranjo, como nos dá essa nota Dó sustenido, que é a nona, a gente acaba tendo que pensar em Lócrio com nona, que é um módulado a menor melódica. Aqui, pessoal, é o tipo de coisa que só deu certo, porque a melodia principal está feita em uma guitarra. Eu não sei exatamente em termos guitarrísticos, mas é um timbre bem fechado, bem para dentro, grave. E o arranjo, o contraponto, está feito em cordas agudas, abertas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nota da melodia cai na nota Ré, e a nota do arranjo vai no Dó sustenido. Então, aqui a gente tem um cluster. Só funcionou porque a nota que enfatiza o Ré e a nota que enfatiza o Dó sustenido atuam em regiões diferentes e com timbres diferentes. Na esmagadora maioria das vezes, onde o módulo Lócrio com nona é bem-vindo, é quando a melodia não enfatiza a terça menor do acorde meio diminuto, que é justamente o que acontece aqui. Aí, na sequência, o que acontece? A melodia. Ré, Mi, Fá, Lá, Sol sustenido. Só que esse Sol sustenido já está sobre o próximo acorde, que é o Mi com sétima. Enquanto isso, essa linha de cordas vai fazer isso aqui. Ela está na nota Dó sustenido, nona de Si, responsável por a gente ter que pensar em Lócrio com nona. Então, aí ela faz esse desenho. O que foi isso aqui? É uma tríade de Lá maior. Mi, Dó sustenido, Lá. Essa é a melhor sobreposição, aqui a gente fez em forma de arpejo, ela melódica, dentro do modo Lócrio com nona. Você pensar em uma tríade maior um tom abaixo. Então, olha só. O que aconteceu aqui? O acorde da base é um Mi com sétima. E eu caí na nota Dó. Esse Dó enfatizado, ele faz uma referência muito clara ao Dó sustenido, em cima do Si meio diminuto. Se não tivesse essa voltinha, seria isso aqui. Foi só uma voltinha, mas a nota que importa mesmo é essa longa. Então, é como se a gente tivesse aqui um movimento cromático. O Dó sustenido sobre o Si meio diminuto, a nona. O Dó, ou seja, caiu o meio tom, sobre o Mi com sétima. E aqui vai rolar também uma passagemzinha. A célula rítmica é igual, mas a direção melódica é diferente. As notas são essas. Mi, Dó, Sol sustenido, Fá. E aqui cai novamente no Mi, mas esse Mi já é sobre o próximo acorde. Isso aqui, gente, é um arpejo de Fá menor com sétima maior. Esse arpejo não contesta o modo nativo desse lugar aí, que seria o Mi frijo maior, o Mi frijo dominante, que é o quinto modo da menor harmônica. Bom, o próximo acorde é um Lá menor com sétima. E a nota da melodia é o Dó. A gente chegou nesse Dó por meio desse desenho aqui. E aí, logo em sequência, faz um Lá com sétima. A melodia vai para o Dó sustenido, que é a terça maior. E aí cai num Ré menor. É, Lá, Lá. Vamos pensar nesse todo aí. Bom, quando cai no Lá menor e a melodia principal está na nota Dó, o arranjo repousa sobre a nota Mi. O desenho que chega nele é esse aqui. A gente estava no Mi com sétima e fez... Isso aqui é um Mi. No instante que a harmonia vai para Lá com sétima, a nota da melodia que estava em Dó vai para Dó sustenido, a nota do arranjo que estava em Mi vai para Mi bemol ou Ré sustenido. E aqui eu crio um cluster também que só funciona porque são regiões diferentes, timbres diferentes. A melodia está em Dó sustenido e o arranjo, que é esse contraponto, está em Ré sustenido. Então, o efeito, se ficasse tudo juntinho aqui no piano, ficaria assim, ó. Que é interessante também. Esse Ré sustenido, ele é uma décima primeira aumentada de Lá, né? Então, aqui a gente teria alguns modos aqui para pensar. Pode ser Dondim, pode ser modo alterado. No caso do modo alterado, seria o Mi bemol, né? Quinta diminuta. Pode ser o Lídio com sétima, pode ser a hexafônica também, que a gente usou só o hexafônico, né? Uns compassos atrás. E, na verdade, o contexto aqui não resolve essa ambiguidade. O que a gente tem é um Lá com sétima na base, a melodia pega a nota Dó sustenido, terça maior de Lá, e essa linha de cordas pega a nota Ré sustenido, né? Então, acaba virando aí na fritada dos ovos um Lá com sétima e décima primeira aumentada. E é legal mencionar que aqui também rola aquele efeito do movimento contrário, né? Porque a melodia principal faria isso aqui, ó. Dó, Dó sustenido, Ré, né? Subindo. Enquanto o arranjo faz isso daqui, ó. Mi, Ré sustenido, Ré. Uma subindo, outra descendo, e as duas acabam chegando na nota Ré. A melodia principal faz isso daqui, ó. Um, Z, Tó. Sai rapidinho do Ré, faz Ré, Lá, Lá. Bem rapidinho. O acorde da base aqui é um Ré menor, né? Enquanto isso, essa voz das cordas faz... Um cromatismo aqui, mas pega a nota Ré. Dó sustenido, Dó, Si. E essa nota Si é enfatizada. Aqui a ideia foi forçar a sonoridade do dórico. A gente passa a ter aqui na somatória de tudo um Ré menor com Sexta. Bom, rolou aí na harmonia após esse Ré menor com o Sol 7. E eu mantive a nota Si do arranjo de cordas, a nota Si mantendo, né? Afinal de contas, o Si é a terça de Sol com Sétimo. E na sequência, ainda sobre esse Sol com Sétimo, ele faz... Que é um arpejinho, né? Muito simples. O que a gente tem aqui sobre o Sol com Sétimo é Si, Ré e Fá. Terça, quinta e sétimo. Aqui a gente não contesta o mixolídio, não. Tó com Sétimo maior. Beleza? Bom, nesse momento, a gente tem aqui um Dó com Sétimo maior, depois um Mi menor, Lá com Sétima, Ré menor. E nesse momento, a melodia principal descansa. Por causa disso, eu fiz uma coisa um pouquinho mais elaborada, né? Com notas um pouco mais rápidas aqui nessa voz das cordas. Vou explicar pra vocês o que eu usei. Primeiramente, eu pensei nesse Dó com Sétimo maior como Lídio. E a frase que eu fiz foi essa aqui, ó. Mi, Ré, Fá sustenido, Lá, e agora eu caio cromaticamente. E chego aqui nessa nota Fá sustenido, só que esse Fá sustenido já está sobre o Mi menor. Numa canção em Dó maior, barra, Lá menor, o Mi menor seria frígio. Só que eu quis que ele soasse dórico, como a maioria dos acordes do Menor Sétimo, nesse contexto jazz. Então, o que foi essa linha de cordas sobre o Mi menor? Bom, já chego dando a nona justamente pra espantar o frígio, porque o frígio tem nona menor. E a melodia sobre ele é o seguinte. Ré, Si, Dó sustenido. Dó sustenido é bem a sexta, né? A nota mais forte do dórico. Lá e Fá sustenido novamente. Então, vamos pegar desde o Dó com Sétimo maior, ó. Mi menor. E agora eu tenho um Lá Sétimo, que eu fiz isso aqui, ó. Dó, Lá, Fá, Dó novamente. Um arpejo de Fá maior é isso daqui, que é um arpejo característico do modo alterado. Então, eu alterei esse Lá com Sétima. Tudo isso aqui só foi possível porque não tinha uma melodia principal durante esses acordes aqui que eu mencionei pra vocês. Se tivesse, aí eu teria que me adequar aos modos que essa melodia iria sugerir. Ainda sobre o Lá com Sétima, né? Então, eu fiz Dó, Lá, Fá, Dó. E aí continua. Si bemol, Sol e Lá. Só que esse Lá já tá em cima do acorde seguinte, né? Que é o Ré menor. Então, eu coloquei aqui, além desse arpejo de Fá maior, o Si bemol, que é a nona menor. E a nota Sol, que é a sétima de Lá. Então, esse trecho todo pra vocês ouvirem o movimento. É isso. Bom, a gente caiu num Ré menor. A melodia principal faz isso daqui, ó. Si, Dó, Fá, Fá. Aí, essa voz em contraponto à melodia principal, vai fazer isso aqui, ó. Lá, Si, Dó, Ré, Sol. Cromatismo aqui, Sol bemol, Fá. Quando chega no Fá, eu já tô no Sol com Sétima. Então, o que eu tenho aqui é tudo dórico. Sobre esse Sol com Sétima, também nenhum segredo, né? A gente... A melodia é isso daqui, ó. Ré menor. Sol com Sétima. Então, sobre o Sol com Sétima. Fá, Lá, Sol. E a voz do contraponto tá simplesmente segurando a nota Fá aguda. A única coisa interessante que vai ter aí é que a gente tem na sequência um Dó com Sétima maior e a nota da melodia um Fá. Depois, ele acaba resolvendo no Mi, que é a nota esperada. Mas o movimento é esse daqui, ó. Fá, Lá, Sol, Fá. No Dó com Sétima maior, aí sim vem o Mi. Como lá no arranjo de cordas eu já tava na nota Fá, eu mantive essa nota Fá, né? Então, ela se alinhou com a nota da melodia e foi pro Mi também juntinho com a nota da melodia. Bom, aqui é o momento em que eu quis encerrar o coros, né? Teria mais algumas repetições. Aí eu fiz o... Dois, si, com um, de Lá menor, né? Si, meio, diminuto. Mi com Sétima e Lá menor. Aí terminei num Lá menor com sexta, né? Pra soar dórico. Bom, essa foi a análise do primeiro cenário, né? Que leva em conta tanto a harmonia da canção quanto a melodia. Percebam que é uma análise chatinha de fazer, porque ela é amarrada dos dois lados. Eu tenho numa ponta a harmonia, na outra a melodia da canção. Elas são determinantes pro modo que vai estar acontecendo e o arranjo tem que rebolar dentro disso daí. Agora eu vou apresentar um segundo cenário pra vocês, onde eu tiro fora a melodia da canção. E vai ter apenas a harmonia e o arranjo que vocês vão estar escutando agora. Por favor, ouçam numa boa referência. A harmonia e o arranjo que vocês vão estar escutando agora. Música Bom gente, aqui é uma análise bem mais simples, bem mais fácil de fazer Porque a gente não tem a melodia para considerar, para levar em consideração Introdução, Lá Dórico Música Beleza Bom, aqui rolou, Lá menor, Ré menor, Sol 7, Dó com sétima maior Essa primeira parte aqui sem nenhum segredo não Sobre o Lá menor, enfatizei a nota Lá, a mais óbvia de todas Foi para o Ré menor, eu continuei enfatizando a nota Lá, insistindo nela, também bastante óbvio Quando caiu no Sol com sétima, eu peguei a nota Fá, depois a nota Lá bemol, que é a nona menor Então aqui eu sugeri um Sol com sétima e nona menor, depois fiz Mi, Fá, Sol Esse Sol já é parte do acorde seguinte, que é o Dó com sétima maior Sobre o Sol com sétima, as duas notas relevantes aqui para o arranjo é o Fá e o Lá bemol Então 7 e bemol 9 Então aqui eu tenho um Dó com sétima maior e a melodia está na nota Sol Quando faz um Dó com sétima, eu vou para a sétima de Dó, que é a nota Si bemol E aqui ela fica interessante, porque ela vai para o Fá com sétima maior E a nota do arranjo, que até então é o Si bemol, eu escorrego meio tom para cima Para quem não nota Si, sobre o Fá com sétima maior é a décima primeira aumentada, que eu forço o Lídio Não é sempre que dá para fazer isso, viu gente? Dependendo da melodia que estiver rolando sobre esse Fá com sétima maior, essa nota pode atrapalhar Aqui, como eu não tenho uma melodia, eu quis enfatizar ela, acho que fica lindo Na sequência eu faço um arpejo de Fá com sétima maior, partindo da sétima maior Mi, Fá, Lá, Dó E aqui eu caio no Si meio diminuto As cordas estão na nota Dó sustenido, nona de Si, então Lócrio 9 Estamos em Si meio diminuto E as cordas estão enfatizando aqui a nota Dó sustenido Eu vou fazer um arpejo de Lá maior, Mi, Lá, Dó sustenido, Mi novamente E a próxima nota é um Fá, só que esse Fá já está sobre o Mi com sétima, que vai vir depois Fá é a nona menor de Mi, então estou sugerindo aqui o Mi7, B9 O próximo acorde é um Lá menor 7, eu repouso aqui a melodia na nota Mi, bastante óbvio Aí vem um Lá 7, eu escorrego meio o tom para trás na melodia Tá vendo? Mi vai para Ré sustenido, então eu acabo gerando um Lá 7 com décima primeira aumentada O próximo acorde é um Ré menor, a melodia vai para Ré, nota mais óbvia de todas Eu escolhi cair nesse Ré para a gente manter o caráter cromático que veio se desenhando Sobre o Mi com sétima a nota Fá, sobre o Lá menor a nota Mi, sobre o Lá com sétima o Ré sustenido Sobre o Ré menor a nota Ré, então Fá, Mi, Ré sustenido, Ré E essa brincadeira cromática eu arremato ela logo em seguida porque eu estou em Ré menor E faço o Dó sustenido, Dó, Si Chego no Si que é a sexta de Ré, estou no Ré menor aqui na minha mão esquerda Então desde o Mi com sétima, ouça bem Certo? Então vim caindo cromaticamente, olha só Fá, Mi, Ré sustenido, Ré, Dó sustenido, Dó, Si É um baita percurso cromático aqui Próximo acorde é um Sol com sétima e eu pensei nele domdinho Sobre o Ré menor que antecede esse Sol com sétima, a melodia estava na nota Si A nota Si é muito amistosa a um Sol com sétima porque ela é a terça de Sol, terça maior de Sol É uma nota muito esperada quando você faz um Sol com sétima Porém, eu queria chocar, ao invés de me manter nessa nota Si Eu fiz esse desenho aqui Justamente a nona aumentada, que é a nota Lá sustenido Na sequência, Fá, Sol, Lá bemol Enfatizei agora a nona menor Mi, Fá, Sol Só que aí nesse Sol já estou sobre o Dó com sétima maior Então sobre esse Sol com sétima, o que aconteceu de importante O que eu quero dizer, as notas enfatizadas são a nona aumentada, Si bemol A nona menor, que é o Lá bemol E aí resolveu sobre a quinta do próximo acorde O próximo acorde é um Dó, resolveu na nota Sol Agora a gente está sobre um Dó com sétima maior A nota da melodia aqui é um Sol Faço um cromatismo, escorrega até o Mi Terça maior de Dó, nenhuma surpresa E aí na sequência eu tenho o Mi menor, Lá 7 Que é um 2, 5 para Ré menor Esse Mi menor originalmente seria frígio Só que eu quero que ele soe idórico A melhor maneira de fazer isso é pegar a nona A nota Fá sustenido, porque o frígio teria a nona menor Olha como isso acontece Estou no Dó maior Então esse Fá sustenido é a nota enfatizada E aí eu faço uma brincadeira cromática Que também vai sugerir modos Fá sustenido, Si, Fá sustenido de novo Fá Nesse Fá eu caí no Lá com sétima Então é uma quinta aumentada que sugeriria primariamente o modo alterado A sequência da melodia seria Si bemol, que é a nona menor Volta para o Fá e Mi Porém esse Mi já está sobre o próximo acorde Ouçam esse trecho todo Beleza, o que acontece aqui é o seguinte A gente está em Ré menor E a nota aqui da melodia, das cordas é Mi Aí vai rolar um cromatismo Até Dó sustenido Então Mi, Mi bemol, Ré, Ré bemol No caso Dó sustenido Só que quando eu chego nesse Dó sustenido Eu já mudei de acorde Eu já vim para Sol com sétima Isso vai sugerir Bom, inicialmente sugere um monte de modos Eu vou continuar aqui a abordagem sobre esse Sol com sétima Para deixar mais amarradinho Eu vou fazer isso aqui Sol, Lá, Si, Dó sustenido Fá, Mi Só que esse Mi já é sobre o próximo acorde Então o que eu tenho mesmo É Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Fá Isso aqui vai sugerir o modo Lídio com sétima Ou a escala hexafônica Para mim está mais para Lídio com sétima Porque a hexafônica Para mim tem muito forte esse som Da tétrade com sétima Quinta aumentada e nona Na minha visão De como eu encaro A sonoridade da hexafônica Aqui no arranjo A gente enfatizou mais a décima primeira aumentada Então para mim remete mais ao modo Lídio com sétima Vou explicar esse finalzinho aqui para vocês agora É até interessante Porque eu guardei para o final É um momento em que eu subverto um pouco as regras Enfim, o que acontece Eu estou em Dó com sétima maior Então o acorde sugere Dó Lídio ou Dó Jônico A primeira nota da melodia é o Mi Só que aí eu mando um Sol sustenido Enfim, ele se choca Com a quinta justa aqui na base Mas eu quis mesmo criar esse efeito Algo que lembra o modo Lídio com quinta aumentada Lá em cima de um Si meio diminuto É a sétima do acorde Nada demais Aí vem o Mi com sétima A nota da melodia é um Lá sustenido Note que aqui a gente já montou um caráter cromático Sostenido Lá Lá sustenido Esse Lá sustenido está sobre o Mi com sétima Esse Mi com sétima é um 5 de Lá menor Então vamos levar em consideração que o acorde de resolução é menor Então a gente tem um Mi com sétima e décima primeira aumentada E nesse caso ele vai sugerir mais ou Dondim ou modo alterado Por causa do acorde de resolução C menor Eu digo isso porque inicialmente quando a gente vê a décima primeira aumentada sobre um acorde de sétima A gente já lembra do Lídio com sétima Mas aqui pensando no acorde de resolução menor Esse modo talvez não seja o mais indicado Apesar de não ser proibido também E aí na hora que a gente resolve no Lá menor 6 A melodia vem para a nota Si Então de fato caracteriza um movimento cromático Veja só Do Dó com sétima maior Eu gosto de enfatizar esses movimentos cromáticos que vão acontecendo Porque eu acho que isso é uma maneira muito interessante de você conectar A realidade de um acorde com a realidade do outro Isso está relacionado por exemplo ao estudo do encadeamento de acordes Passar de um acorde para outro movendo o mínimo possível de vozes E o movimento cromático é justamente isso É um movimento discreto, curto Claro que isso não tem que acontecer em 100% do tempo no seu arranjo Mas é uma maneira interessante de manter estruturas distintas conectadas Então a gente teria aqui um Si, Lócrio Um Mi, Alterado E um Lá, Dórico Separadinhos um do outro Aí por meio desses movimentos cromáticos A gente abre maneiras de conectar essas três realidades Entenderam? Gente, por hoje é isso daí Espero que tenha ficado tudo claro aí para vocês Eu montei esses dois arranjos justamente para quebrar eles em pedacinhos E dividindo com vocês o que eu fui pensando Tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista artístico Espero que tenha sido útil para vocês aí No sentido de ir refinando a percepção de vocês E a capacidade de criar novos arranjos Na próxima aula a gente vai abordar a canção Stella by Starlight E eu vou fazer ela toda com sobreposições Certo? Também pensando modo por modo Só que ao invés de pensar em notas sobre cada modo Eu vou pensar em sobreposições para cada modo Beleza? Então é isso daí Espero que tenha ficado tudo claro Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários Um abração E até a próxima aula E até a próxima aula